I Love You Coração Dizendo I Love You Não é só pra ser I Love You É amor pra valer Pra que negar Que eu vivo só pra te amar Eu amo você São palavras Do meu coração Que aprendi Olhando em seu olhar O que sinto Tem explicação Eu nasci só pra te amar Não importa como vou viver Se eu tiver você aqui Só cansei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas do meu peito Seu amor a soujento De não me deixar fugir Eu nasci só pra ser I Love You É amor pra valer Pra que negar Que eu vivo só pra te amar Eu amo você Não importa como vou viver Se eu tiver você Se eu tiver você aqui Já cansei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou viver Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas do meu peito Seu amor a soujento De não me deixar fugir I Love You I Love You Adoro dizer I Love You Eu amo você I Love You São três horas da manhã Solidão Me machucando Não consigo mais dormir Coração Tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz o seu nome E doce eu te acordei Mas por favor não desliga Me se telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Só te liguei Porque estou louco por você O bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade E doce eu ainda te chamo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir você Eu queria ouvir você dizer Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo Estou morrendo de saudade Perdoa-se Eu ainda te chamo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Só te liguei Só te liguei Porque estou louco por você O bem que eu tentei O bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa-se Eu ainda te chamo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou eu sei Mas já telefonei Porque eu ainda te amo Eu me rendo Você me pegou Seu amor de mim Não sai É demais a minha dor Hoje estou a seus pés E fugir não dá mais Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração Você feriu Me enfeite e solte amor Depois sumiu Eu tentei Quis evitar Mas não deu Eu me entreguei Uma noite e nada mais Eu te amei Pode sumir Eu me enfeite e solte amor Eu me enfeite e solte amor A saudade faz Depois sumiu Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração Você feriu Você feriu Me enfeite e solte amor Depois sumiu Eu me enfeite e solte amor Eu me enfeite e solte amor Olhando as folhas mortas pelo chão Bateu em mim uma recordação O outono vem chegando, a primavera já passou E até hoje você não voltou O inverno é dentro do meu coração Quem sabe um dia volte a ser verão Nunca mais eu tive outra paixão que me tocou Pois você nunca mais voltou Vai, vai, saudade, vou buscar aonde for Quem me deixou Vai, vai, saudade, eu preciso ver de novo O meu amor Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Vai, vai, saudade, vai buscar aonde for Quem me deixou, vai, vai, saudade, eu preciso ver de novo O meu amor Por que será que o seu coração pra mim não quer voltar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Por que será que o meu coração não deixa de te amar? Não deixa de te amar? Não deixa de te amar Não precisa mais voltar Nunca mais me procurar aqui Vai embora eu te esqueci Fui dizendo sem pensar Pra poder te magoar E assim Eu só te afastei de mim Quando percebi que te perdi Foi a madrugada e eu não dormi As noites já não são iguais Feche os olhos sonho com você Mas te perco no amanhecer O tempo não volta atrás Se você não quer me ver chorar Tenta meu amor me perdoar A solidão A solidão doeu demais O amor precisa de perdão E eu preciso do seu coração Que falta seu amor me faz Te amo demais 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 Se eu me desmai 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 Se eu não te mais Se eu não te mais Jamais imaginei que eu pudesse ter Uma estrela que caiu do céu Você é tentação, desejo e sedução Com esses olhos de açúcar e mel Com outras eu fingi, contigo eu senti O melhor que vivi até hoje Fazer você feliz foi o que eu sempre quis É tão louco esse amor, eu estou Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Fazer-se sentir amada No meu corpo sentir teu calor Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Não adianta, você me encanta Estou decidido a roubar o seu coração Havia entre nós dois tantas provocações Um olhar, uma luz, um sinal Pra que eu pudesse ver bem dentro de você Um amor que jamais vi igual De tanto te querer Eu pude perceber Esse amor não podia escapar Mas foi só ilusão Coisas do coração Coisas do coração E uma lágrima cai no olhar Desesperadamente apaixonado Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Quero o seu amor Fazer-se sentir amada Desesperadamente apaixonado Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Fazer-se sentir amada Desesperadamente apaixonado Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Não adianta Você me encanta Estou decidido a roubar o seu coração Um dia eu disse vou embora E buscar meu sonho em outro lugar Provar o beijo de outra boca Deitar no outro corpo Pra poder sonhar Um dia eu disse não te quero Por favor me deixe Não te amo mais E quando eu fechar a porta Quero ir bem longe Sem olhar pra trás Mas o tempo não perdoa O pensamento voa Pra qualquer lugar Bateu em mim uma saudade A dura verdade Até me fez chorar Levei daquele amor tão lindo Que eu deixei fugindo Escavar das mãos Sozinho me senti no mundo Sozinho me senti no mundo Quando olhei no fundo Do meu coração Triste igual um passarinho Que deixou o ninho Resolvi voltar Ver se a felicidade Eu encontraria No mesmo lugar E quando eu cheguei em casa Ela abriu as asas Pra me receber E num sorriso foi dizendo Todo esse tempo Esperei em você A vida veio em mim um soco Acho que foi pouco Por tudo o que fiz Sem perceber A gente mata De amor Maltrata Quem nos faz feliz Eu quase morri de vergonha Quando vi seus olhos Me dizendo assim Esqueci se é coisa boa Quem ama perdoa Eu nunca te esqueci Música Triste igual um passarinho Que deixou o ninho Resolvi voltar Pra ver se a felicidade Eu encontraria No mesmo lugar E quando eu cheguei em casa Ela abriu as asas Pra me receber E num sorriso foi dizendo Todo esse tempo Esperei em você A vida deu em mim um soco Acho que foi pouco Por tudo o que fiz Sem perceber Sem perceber A gente mata De amor Maltrata Quem nos faz feliz Eu quase morri de vergonha Quando vi seus olhos Me dizendo assim Esqueci se é coisa boa Quem ama perdoa Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Me lembro Me lembro bem Pois vi que era tarde demais Pra tentar fugir Pra tentar fugir de você Eu me envolvi E não consegui Não consegui disfarçar E o impossível Eu aconteceu Aconteceu Mas se meu destino Te pôs no meu caminho Meu Deus Quem sou eu Quem sou eu Pra evitar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado Te fez o teu passado Escrever Um futuro Do meu lado E aceite Apenas um pedido E vem Então viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso Te dar É pra sempre É pra sempre Te amar Eu que lutei Pra me impedir De gostar No primeiro beijo Eu me perdi Daquele exato Momento Pra cá Eu já não mandava Em mim Mas se meu destino Te pôs No meu caminho Meu Deus Quem sou eu Pra evitar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado Escrever Um futuro Do meu lado E aceite Apenas um pedido E vem Então viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso Te dar É pra sempre Te amar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado Te fez o teu passado Escrever Um futuro Do meu lado E aceite Apenas um pedido E vem Então viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso Te dar É pra sempre Te amar É pra sempre Te amar Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas Se for apenas fingimento Que me fazer chorar Então me esqueça Oh Me esqueça Eu já tentei de esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Mas o meu corpo mentia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor Amor Me esqueça Amor Se for mentira Será que dessa vez você Veio pra ficar Então me esqueça Se for mentira Se for mentira Amor 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 Se for mentira 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 Amor 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 Amém. Eu não tinha você, mas valeu esperar tantos anos. Não consigo sonhar, se você não está nos meus sonhos. Basta só um olhar, pra você despertar meus desejos. E uma chuva de amor, vem molhar de paixão, nossos beijos. Quanto mais seu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te quero. Quanto mais meu coração, me diz que é só um engano, mais eu te amo. Amo, amo o seu jeito de amar, amo-te amar desse jeito. Nem vejo a vida passar, com você dormindo em meu peito. Quanto mais seu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te quero. Quanto mais meu coração, me diz que é só um engano, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo. Quanto mais meu coração, me pede pra ser sincero, mais eu te amo.